o salve rapaziada começando um vídeo novo no canal já chega deixando seu likezão tá acabou de chegar as peças dela aqui mandei tudo pintar olha isso rapaziada tudo no procedimento isso aqui é porque é esse negocinho aqui tá pintando aqui é fita né não tirei tudo olha o procedimento como é que tá tudo no grau filha você tá doido cubuzão pintado dois dos cubuzão tudo certinho tudo perfeito zinho olha essa balança que eu até gosto assim brilhando tá ligado olha como fica o também tem um aro novo e tem um aro zero tá tudo afrentado com o pôdezinho tirei ele tem um aro zero tá as bengalas minha foi insana entendeu olha você tá de preto tá ligado o cubo preto deixar toda preta eu vou deixar originalzinho esse negocinho aqui tá feio também o procedimento que os espelhos em tudo certinho tudo no grau já vou começar a montagem tá nossa para ver assim existe você levanta lá não essa vai ficar zero para quem não sabe é assim tipo um procedimento desse na minha na minha branca que eu tinha ali era meu sonho eu fiz um procedimento desse mesmo jeito mas eu deixei só o quadro eu mesmo arranquei tudo isso da minha outra e trem o motor mesmo tirei o motor fora mesmo tem tudo certinho e funcionou normal esquecer tudo tá bom vou passar só uma tintinha né tá com ferrujozinho pega uns prezinha ali que esses cantinhos só né tá tudo ok tá lembrando isso aqui vai sair tem um novo tá aí tem um novo risco o que que é assim né tem como de limpar né se ficar bom a gente volta aqui ó ó e isso aqui vai sair e vai sair essa marcha já comprei muito aqui dentro e essa vai vir o procedimento tá certo e as peçazinha de uma limpadinha ali ficou até boa a limpadinha ficou no grau tá então vamos embora meter marcha que o estranho que eu não para tô doido para ver na montada lembrando vai ser seta cristal vou comprar não a verdade já comprei só para a gente chegar tá você vai ter cristal isso aqui vamos jogar uma tinta por dentro tá deixa aí preto se não ficar bom eu boto zero tá mas vamos para cima e vai dar certo então rapaziada deixa o like comenta aí para ajudar a gente se você puder dar sem comentário eu agradeço que o YouTube tá foda o YouTube só tá divulgando quando tem muito comentário tá então eu tô doido para mandar tirar aquela asfaltona eu acho que eu vou pôr o evento que vai ter aí tá galera de Recife aí eu tô encostando em Recife eu vou botar uma na carretinha vai pompe vai bis lá outra bis ó duas papas uma bis se eu tivesse pronto ia levar essa tá mas não vai tá pronto eu acho bem macho daqui a pouco eu volto aí não tá um vento lá do aqui né que não tem um vento não tá certo nossa tudo suave eu tô macho eu tô chegando a duzentos carro preto mas sabe nem está aqui não é grudão é 30 graxa tudo é grudinho rapaziada estamos chegando a duzentos mil tá muito obrigado a todos vocês duzentos e não sei nada duzentos mil só de pop 110 mas relaxa aqui esse ano agora para entrar o que você quiser na nossa na moto nova na época tá e aí eu tô tô do príncipe não vou desibar nada não é nós estamos já daqui a pouco eu vou daqui a pouco não né para vocês e agora para mim daqui a pouco boa rapaziada já montei as bengalas aqui tá e olha como ficou cozinha linda já novinha vidãozinho zero tudo isso é isso isso é o mel aí eu vou botar a balança agora mas não vai dar entendeu conta disso aqui esse pinto tá travado muito tempo aqui travado vou ter que tirar ele entendeu mas primeiramente eu vou botar a balança depois assim depois eu travo ele mas se eu botar a balança que vai ganhar a balança todinha tá tá ligado eu vou só arrumar a lixadela ali por isso aqui isso aqui depois eu me viro tá ligado isso aqui boto a balança vamos fazer tudo certinho aí quando eu botar em roda aí eu levo ali no canto para vocês verem o que que faz aqui eu vou tirar tá ligado se não der certo se isso aqui não sair eu vou fazer um corte aqui remove ele e depois me enche só do novo tudo certinho eu vou levar a roda para enraiar já tô com o escudo cruzado já comprei já tá lá já entendeu só levar eu vou fazer muita coisa mas coloquei as brigadas no lugar a balança bota segunzinho entendeu e o que importa é que é um vídeo né que importa é que já tá saindo tá vou levar você tomar um vento que eu tô tudo sujo é vou dar um talento nos cubos não dá um talento não vou levar os cubos já tá enraial tudo certinho tá vendo aí já vem o procedimento acho que essa semana agora fica pronto tá ligado bom mas eu tava no procedimento tudo certinho olha você tá doido tudo tá vendo a montagem aqui nossa senhora uma balançazinha graxa estourando todo canto graxa ó graxa estourando todo canto todo canto tem graxa tava tudo seco e travado todo canto tem graxa tá ligado vai vindo um leipão para só um silêncio e é só depois vir aqui ó eu vou botar uns ledzinho para ver eu acender ó só puxar esse aqui para um ledzinho para ficar um talento e de procedimento tudo aqui ó vamos dar um polimento né polimentozinho e tal Tô querendo usar o preto ainda, tá de preto, o que que vocês falam? Vou levar agora, tá? Vou nem tocar, se não é sujado. Nossa senhora, essa eu tô doido pra vir pronta, tá? E vocês? Fazer uns conteúdos lá com a bicha, tá? Matosão cromado, não teve, essa vai vençando, viu? Nossa, olha o olho da bicha, mesma da minha, 2018, mesma da minha primeira moto, é um copozinho, se você tá vendo, viu? Então é isso, aguardo o próximo vídeo, começar os procedimentos, vou levar pra enragar, tá? O que que vocês acham? Para o preto, ui, que da hora, aquela pretona, mas é mais, tamo junto, inscreve no canal Machado.110, e o próximo vídeo vai ser a gente já finalizando, tá? Então é mais, tamo junto.